Alô galera, música lindo sonho, autores Mário Sérgio e Arlindo Cruz, Arlindo Cruz e Mário Sérgio. Na primeira vez que o meu olhar achou o teu, ganhei o lindo sonho, uma luz divina em mim tão reacendeu, e fim daquele mundo tão tristonho, eu vivi a sofrer, quem me vê já não diz, quem me viu só me vê feliz. De uma outra vez que eu pude ouvir a tua voz, um beijo de lembrança, fez o céu abençoar até orar por nós, trazendo mais certeza e esperança, quem me via sofrer, já me vê e não diz, quem me viu só me vê feliz. Te ver feliz é o que me faz viver, te querer pra sempre, sempre te querer. Noite ou madrugada, voa ou estrada, onde for meu pensamento, com o vento vai correndo te buscar. Tarde ou alvorada, no quarto ou na sacada, onde for eu tenho amor pra dar. Noite ou madrugada, noite ou madrugada, noite ou madrugada, noite ou madrugada, rua ou estrada, noite ou madrugada, rua ou estrada, onde for meu pensamento, com o vento vai correndo te buscar. Tarde ou alvorada, no quarto ou na sacada, onde for eu tenho amor pra dar. Música 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 Tchau, tchau.